Tá vendo isso aqui, rapaziada? Vou contar pra vocês o dia que eu consegui esta maravilhosa cicatriz Nojento, véi Tudo pele Rapaziada, não dá pra ver nesse vídeo, mas eu sou tetraplástico Sim, tetraplástico, não mexa os dedos Sou lindo de morrer Quase morri, né? Porque eu tomei dois tiros E aí que é o outro dia, né? Eu sou muito ruim nessas questões de mira Ah, foi você que atirou Aí eu voltei aqui pra tentar acertar Da próxima vez eu não vou errar, pode deixar Rapaziada, eu vou contar pra vocês O dia, um dia muito especial Até tá chegando o Drift Show Vai ter Drift Show com a Full Power Dia 7 e 8 de novembro Lá no ECPA, me lembrou de uma história disso aqui Dá o zoom, dá o zoom, dá o zoom Não! Dá mais um, dá mais um Dá mais um, dá mais um Pode dar zoom, pode Tá vendo isso aqui, rapaziada? Vou contar pra vocês o dia que eu consegui Esta maravilhosa cicatriz E o que que esse arrombado Que está aí do seu lado Que tem os dedos que mexem Diferentes do meu Fez pra me ajudar Estávamos maravilhosamente mal acompanhados Eu, Gustavo e mais duas pessoas E a gente foi gravar Num treino da Drift Show Pra quem não sabe, Drift Show Primeiro evento de Drift que teve aqui no Brasil Tinha um só carro exclusivo Tinha Toyota Mark II Nissan Silver S14 Vários 650Z Tinha um 350Z com o André Bueno Que é piloto profissional também hoje em dia Já com o motor V8 O Gustavo Koch Que é um dos melhores pilotos que tem de Drift no Brasil Estava lá com o ABM Inclusive foi quando eu conheci ele Tinha o Vinícius Trindade Que é brotherzaço nosso Que tem vídeo dele que eu não soltei ainda Mas tudo bem Esse é um outro dia E aí a gente estava lá Num puta dia de sol Lá em... Regista, se não me engano? Não lembro onde que era Era uma pista que eles fecharam Só pra eles andarem A convite inclusive do Marcos Hoje eu não falo mais com ele Porque não temos contato próximo Mas parceiraço nosso E a gente foi lá gravar isso daqui E aí cara Muito Drift Muito ângulo diferente Muita curtição Foi um rolê da hora pra caramba Só que o Eric Metz Estava andando lá E o Eric Metz Pra quem não sabe É top 3 dos melhores Do hoje competindo no Brasil Ele com o carro dele Mano Maravilhoso Eu sempre como Eu estava conversando no YouTube Eu não conhecia esse tipo de galera Tá ligado? A galera de patente alto Apesar dele nem se considerar isso Seu cara super ouviu De todos que estavam no Drift Soul Serem pessoas bem humildes Eu olhava eles como pessoas Tipo muito superiores a mim Tá ligado? Fãs, famosas Com uma condição de ter um carro legal E etc E aí cara Eu mano Os carros andando E etc Meu carro Que eu tinha um Civic na época Esse Civic aqui ó Esse meu Civic tinha acabado a bateria Que eu tinha deixado ele muito tempo parado Que eu tinha ido viajar um pouco antes Aí beleza rapaziada Curtindo o evento e etc Eu parei pra almoçar E o Eric Metz também E eu fui falar com ele Sobre a possibilidade de gravar o carro dele Gravar o bate-papo Uma entrevista Mano Olha o carro dele se eu tô no fogo E coloquei o escapamento pra cima Mas por graça Até porque assim Fica um... Fica bonito É E aí rapaziada Quando a gente tava batendo papo A gente parou pra almoçar Obviamente Sou filho de Deus Eram duas horas da tarde Na hora que a gente foi almoçar E tava batendo papo com o Médici Aquele negócio meio surreal ainda Tipo Já tava com um puta piloto desse nível do lado Começando a conhecer essa galera aí Tipo Já top Tá ligado? Minha adrenalina E eu tentando me manter calmo Só pra trocar uma ideia Porque ele é uma pessoa normal Na hora que a gente foi pedir o almoço A moça falou Ah tem isso e isso pra escolher E era tipo Um restaurante bem Mais ou menos E muito mal preparado Principalmente pra cadeirante E aí Tinha Sabe aqueles negócios de salgado? Tá até aparecendo aí pra você? Tipo Pra você Fica um vidro lá Mostrando os salgados que tem Que não tem E tá vazio E aqui vai um segredo pra você Tetraplégico No meu caso Esse lado do braço Eu sinto Perfeito Se bater aqui Até dói Esse lado do braço Eu não sinto nada Então Você pode dar um urro aqui Cortar com a faca Que eu não vou sentir nada É uma brisa né Mas o tetraplégico Eu senti um lado Eu senti o outro Enfim Mas isso vai sair Ou já saiu Não já saiu na verdade De um vídeo Onde eu conto a diferença Entre paraplégico E tetraplégico E aí você vai Conseguir entender melhor Se você tem curiosidade Procura aí no YouTube Que vai estar o vídeo Tá bom? Ou entra no canal Aqui embaixo Mais fácil Você vai ver Que tava só alguns vídeos Pra trás E aí mano A gente tava trocando uma ideia Tinha essa estufa Só que não tinha nada Não tinha nenhum salgado Então na minha cabeça Se não tem nenhum salgado A mulher falou Que não tem nenhum salgado Automaticamente O negócio tá desligado Eu bati no papo Com o Médici Aqui assim ó Peguei Apoiei o braço E tava trocando ideia Com ele Rapaziada O negócio tava ligado Burro pra caralho Burro é minhas bolas Mano O bagulho tá sem nada Você acha que tá ligado? Nossa véi Mas mesmo assim Pô Vamos usar a cabeça O bagulho é uma estufa Pode estar ou não pode Não vou arriscar Caralho Vou fiar o cotovelo aqui Tomando o cotovelo Faz sentido Faz sentido Aí rapaziada Eu apoio o braço aqui Então eu trocaria ideia Com o Médici E eu comecei a sentir Uma leve dorzinha Por quê? Eu não sinto a pele Mas a parte dentro Do músculo eu sinto Quando eu comecei a sentir Essa dorzinha Rapaziada Eu puxei o braço Na hora que eu olhei Na estufa Na parte de ferro ali Tinha um monte de coisa Parecendo chiclete grudada assim Aí eu catei e falei Nossa véi Coloquei o cotovelo no chiclete Na hora que eu olhei Rapaziada Isso daqui véi Cheio De Mano Tava nojento Véi Tudo pele Escorrendo assim Parecendo chiclete mesmo Pele queimada A pele já Mostrando músculo Assim Foi bem feio Bem feio pra cacete Né véi Aqui tava nojento Esse queijo derretido Sabe Como você Pai da Nossa Tava bem isso mesmo rapaziada Mano Começou a me dar uma agonia E aí Já começou A dor começou a se espalhar Porque fica a região inteira Doendo E tava no meio do evento E eu tentei disfarçar A gente foi pra mesa ali Chamei o barba Que o barba não tava na hora Aí a gente foi e limpou Graças a Deus não doeu Na hora que tava limpando Só que aí começou A espalhar a dor E eu comecei a sentir um pouco de dor Não foi muita dor Nada que me atrapalhasse De trabalhar Só que acontece Começou a escorrer Pus Essas coisas Sabe Foi uma queimadora forte Começou a sujar minha roupa E etc E eu não tinha o que fazer Rapaziada Eu sempre fui na cabeça De que eu preciso trabalhar E eu não ia parar de trabalhar E aí a gente comeu Eu consegui comer Mesmo com o braço doendo Comi E a gente voltou a trabalhar Aí eu catei E falei Gustavo Barba Esse animal Que é o enfermeiro Vou aproveitar que eu Tenho um enfermeiro ao meu lado E vou pedir pra ele Ir até uma farmácia E comprar um band-aid Eu vou até mais pra frente Tá vendo o tamanho desse Desse corte aqui Rapaziada Isso é porque ele tá pequenininho Hoje em dia Antes ele vinha até aqui Qual a minha cicatriz Depois diminuiu Já meio que ficou na metade Olha o tamanho desse corte Olha o band-aid Que o idiota me deu Dá o band-aid aí Você é grosso, bicho Eu vou Eu vou Não Você é burro, cara Que loucura Olha o tamanho do band-aid Que o idiota Me compra Pra colocar No corte Eu vou comparar Com vocês aqui Rapaziada O corte Era duas vezes maior Do que era o band-aid Mano Eu queria matar esse idiota Porque tipo Que maluco me compra Um band-aid desse tamanho Pro corte desse tamanho Qual foi a justificativa? O arrombado Era domingo Já era quase 5 horas da tarde Já era tarde Eu tava no lugar Que eu não conhecia Lá tinha só uma padaria Uma farmácia Que na verdade Isso ainda foi lucro que achado E ainda eu acho Que essa caixinha é daquele dia Então Cara Não reclama Eu falei Eu vou abrir vários Não, mas mano Vários velho O cara quer colocar a parte De cola Na queimadura Você foi um gênio Resumindo Você foi um gênio Poucas pessoas teriam a inteligência Que você teve Obrigado Só quem não Deixa eu até voltar pra trás aqui Pra não assustar a galera Porque tá muito na minha cara Deixa eu até voltar pra trás aqui Pra não assustar a galera Porque tá muito na minha cara E aí rapaziada Eu não consegui colocar proteção Porque o idiota Não trouxe uma proteção Que preste Eu fiquei com o braço Sangrando Soltando um pus Sujou a minha camisa inteira Lembra? Lembra A camisa ficou imunda Mano Imunda E a gente precisava Terminar de trabalhar Eu fiz dois vídeos Com o Vinicius Trindade Eu fiz ainda Um vídeo com o Eric Medici Que que eu fiz ainda Andei no carro Do Vinicius Trindade Foi a primeira vez Que eu andei no Terroto Mark II Primeira vez que eu andei Com o Vinicius Trindade Com o Eric Medici Acabou na outra oportunidade E eles fizeram Uma premiação Igual vai aparecer pra você agora E aí na premiação Que eles fizeram Pros melhores pilotos Piores pilotos Pros pilotos de destaque Também etc Eles Por consideração Até Um abraço Sérgio Hélio E todo mundo Lá da O Drift Show Muito obrigado Pela história Que eu tenho pra contar Graças a vocês Acabaram Me dando Por consideração Por eu ter Mesmo estando com o braço machucado Ficando lá Trabalhando Pra poder fazer O trampo E filmar pra eles Tudo bonitinho Eles me deram Isso daqui Me dá aqui Por favor Nossa Que é isso? É Modelo Você morde a franha Eu morde Rapaziada Vai ficar com um pouco De reflexo Porque aqui tem Tem uma luz aqui Tem uma luz ali Tem outra luz ali Tem outra luz Cadê? Sumiu! Tem outra luz ali embaixo Enfim Tem luz pra luz Do outro lado Eles me deram Esse maravilhoso troféu Em recompensa Não compensa Em consideração Por eu ter ficado lá Trabalhando É chamado Tá aqui ó Drift Show Brasil Sirius Louco por Drift Guaratinguetá Verdade Guaratinguetá São Paulo Dia 7 e 8 de setembro De 2018 Foi o dia que Eu fui lá gravar Um dos dias mais especiais Porque me gerou Amizades lá O Vinícius Trindade Se tornou Tipo Um parceiraço Do canal O Eric Medici A gente troca ideia direto Gustavo Klock Que é um dos melhores pilotos Hoje em dia Tava em ascensão Tornou Pode chamar de um amigo Porque a gente troca ideia direto Quando ele precisa de alguma coisa Enfim Quando eu preciso também Ele nunca se recusou a ajudar O Elinho Sérgio Enfim Eu fiz muito contato lá Vai ter esse evento de novo Então estarei lá Dessa vez eu espero não me queimar Não Não saí queimado Eu nunca saí queimado De lugar nenhum Irmão Eu sou homem Eu morrei E assim Eu finalizo o vídeo Contando pra vocês O dia que O tetraplético mais burro do Brasil Queimou a porra do braço E nem sentiu E eu não fui pro hospital Eu fiquei Trabalhando Fiz fisioterapia nos dias seguintes Porque é isso Irmão Você tá com objetivo Com foco Nada te distrai Nem mesmo uma dorzinha Fechou? Tamo junto Até amanhã E é nóis Valeu!